Blumenau, Moisés Stuker está lá e vai trazer detalhes pra gente sobre a ação da Polícia Civil lá da cidade que prendeu quatro suspeitos de assaltar uma cooperativa de crédito. Moisés Stuker, por favor, as informações. Márcio, os bandidos foram capturados num posto de gasolina no bairro Topava Central, aqui na cidade de Blumenau, de acordo com informações aí da Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil. Além deles, diversos apetrechos também foram apreendidos pela polícia, o que indicava que uma nova ação poderia ser realizada a qualquer momento por esses bandidos. A polícia militar já havia apreendido duas mulheres na segunda-feira, suspeitas de ter contribuído, ter ajudado esses quatro homens a cometer esse assalto na cooperativa de crédito aqui na cidade de Blumenau. Na ocasião, armas, droga, dinheiro também foram apreendidos com as mulheres. Na segunda-feira, dia 9 de abril, o carro utilizado no assalto foi encontrado incendiado no bairro Itopavazinha. O roubo à agência bancária aconteceu próximo às 11 horas da manhã. Vários homens encapuzados e armados chegaram no local com o veículo, entraram na agência e deram alguns disparos de arma de fogo, restaurando então a porta de vidro. Em seguida, os bandidos renderam os vigilantes e anunciaram o roubo, Márcia. Mas, graças a Deus, então, uma ação aí conjunta entre polícia civil, polícia militar, inteligência aí funcionando. Conseguiram capturar os quatro bandidos no posto de gasolina ontem aqui em Blumenau. E já estão, Márcia, atrás das grades. Roubaram aí, tocaram o terror nos clientes, nos funcionários de uma cooperativa de crédito aqui na cidade de Blumenau. Márcia. Muito bom a gente colocar no ar imagens da polícia agindo e colocando na cadeia quem tem que estar na cadeia. Ótimas essas imagens de produção. Coloca mais uma vez, por gentileza. Aí, ó. Moisés, reforça as informações pra gente. Sim, Márcia, eles foram apreendidos ali, né, não? O bairro Itopava Central, eles foram presos, né? Apreendidos, diversos apetrechos com eles, armas. Eles estavam, segundo a polícia civil, planejando aí mais um assalto a outra cooperativa de crédito aqui na região, provavelmente, né? Porque eles foram pegos ali em flagrante nessa situação com esses apetrechos dentro do veículo. Além deles, duas mulheres, né, também presas na segunda-feira. E a gente vem acompanhando essa ação da polícia civil, da polícia militar, desde segunda-feira, que aconteceu esse roubo à agência às 11 horas da manhã. E aí a polícia, então, fez todo esse trabalho aí, em conjunto com a polícia militar, polícia civil, e colocaram esses quatro bandidos. E mais, as duas mulheres também atrás das grades estão presos. Onde tem que ficar, né, Márcia? Muito bom, parabéns. Belo trabalho da nossa polícia militar, da nossa polícia civil aqui de Santa Catarina. Muito bom a gente poder dividir esse tipo de informação, esse tipo de imagem, que chama atenção. Não sei se você é em casa, mas aqui pra nós no estúdio, chamou atenção. E por isso eu pedi a nossa produção pra repetir, que é uma imagem que merece destaque, merece o nosso tempo aqui, pra você que nos acompanha. Valeu, Moisés Tucker, obrigada pelas informações, obrigada pela participação. Volto com você daqui a pouquinho. Tô abrindo.